Fala galera, vídeo novo hoje no nosso canal, o vídeo de hoje é Jesus nas ruas, o que as pessoas fariam se encontrasse Jesus na rua né, se ela pediria alguma coisa, agradeceria, o que as pessoas querem de Jesus, o que elas vão fazer quando vê Jesus, isso a gente vai ver agora, já peço pra você deixar aquele like de sempre, clica aí no like, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, eita a barba tá caindo, vamos lá ó, deixa o like aí, compartilha, se inscreva no canal e vamos juntos, vamos ver, Jesus na rua. Eita, tudo bom? Tudo? Quem que eu sou, você sabe ó, não sei, quem é? Tem um bug aqui, é Jesus? Acertou, Jesus, o que você faria se encontrasse Jesus agora na tua frente? Difícil hein, o que você pediria, uma coisa, um pedido só, o que você pediria? Mundial do Palmeiras, posso todas as coisas, mas Mundial do Palmeiras não dá, fala um almoço pra Jesus, vocês pagam o almoço pra Jesus não? Com certeza, aí sim, gostei dos caras, já senti a presente de Deus aqui, dá uma água lá, o senhor transforma em vinho, o cara já quer alcoolizar hoje a tarde gente, oxe misericórdia, você não é Jesus não, mas se Jesus aparecesse aqui agora, o que você faria? Se minha alma estiver preparada, ele vai levar, você iria embora? Lógico, você não queria ficar mais não? Não, nem quero ficar aqui na terra, e você? Nem eu, por você você iria embora hoje mesmo? Embora hoje mesmo, tudo bom? Tudo, quem que eu sou, quem que eu tô atuando, vamos ver se você sabe, não sei, Jesus, Jesus? Ah não, não é o Lula? Quem sou eu? Jonathan? Não, mano, olha aqui pra mim, não sou o Jonathan não, você é Jesus? Jesus, você pode pedir qualquer coisa pra Jesus, o que você pediria? Dinheiro, cara. Dinheiro? Dozento de dinheiro. E você, cara, você pode pedir qualquer coisa pra Jesus? Inclusive, tô vendo que Satanás botou uma espinha gigantesca aqui, ó, o que você pediria pra Jesus? Qualquer coisa? Ah, eu pedi uma retirada desse tumor aqui. Dinheiro. Tem quanto pra pagar? Quanto tá precisando só pra saber se eu consigo? Um cem mil reais resolvi. Resolve tua vida? Todos meus problemas. Verdade? Sim. Tá bom, eu vou pensar a respeito. Ah, eu não sei, eu não entendo português. Você é de onde? Eu sou de São Paulo. Lá não fala português? Não, não. Um carro no... Um carro no... Corolla? Corolla? É. Você pode pedir tanta coisa, gente, pode pedir tanta coisa pra Jesus, pede um Corolla. Oi? Pois não, pode falar. Pode contar que eu sou Jesus. Você falaria o que pra Jesus? Nada, nada. Deixa a vida correndo aí, né? Você não quer ir embora pro céu? Não, não. Tá gostando daqui? Um abraço, Cedarinho. Jesus, um abraço? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bravo comigo? Não. Tá bom, obrigado, viu? Tá bom. Pegamos no flagra, hein? Tá fumando pra Jesus, velho. Que Jesus não quer ver nada disso, não. Eu tô vendo você fumar, olha. É, eu sei que tá. Depois, eu fico ouvindo lá quando você tá com tosse. Jesus, tira minha tosse. Me livra desse vício. Tá tentando lutar contra? Sim. E outra, não é só vício em cigarro. A gente quer vício em doce, vício em fofoca, vício em bebida, né? É, coisa bem pior, né? Droga. Droga. Mas em nome de Jesus, você vai ser liberta desse vício, viu? Sim, amém. Que assim seja. Um abraço em Jesus. Obrigado, linda. Gatão, gatão, gatão. 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 Olha, achou Jesus gatão? Gatão. Aê. Ô, tudo bem? Olha a palavrinha. É Jesus que tá falando com você? Senhor. Senhora. 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 Deve ser budista. Se fosse budista, ele parava. Se você encontrasse com Jesus agora, o que você falaria? Eu falaria pelo sol, tal, o Lula. Abraçaria ele. Um abraço, então. O que você pediria? Abençar minha família. Tá precisando de abenço? Tá. E você? Também. Tem uma área específica? Meu quarto. Teu quarto? Tá feia a coisa? Tá, tá difícil. Ah, é até a tua mãe que entra lá e clama meu nome, né? Eu tô ligado, tua mãe fala Jesus. Ele fala, meu Deus, você acorda dele de novo. Jesus? Espera um pouquinho. Você encontrou Jesus. O que você falaria? Desprendei muito por esse momento. Quer ir embora pro céu? Com certeza, o mais rápido possível. Na verdade, você nem precisa viver, casar, ter mais filhos. Ah, não, quero ir logo. Quer ir embora já? Sim. Ah, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se você encontrasse com ele, o que você falaria? Liberdade, felicidade pra ele, né? Tá precisando de liberdade? Eu tô. Tá preso? Não. Tá preso em algum vício? Não, não. Não bebe, não? Não, não tá bom. Então tá bom. Ficou feliz de me ver? Pode. Você ama Jesus? Amo. Você guarda os mandamentos dele? Pois amo. Amo a nada. Porque a palavra de Deus diz que quem ama, guarda os mandamentos. Ô, glória. Ó o tanto de gente na farmácia. Se Jesus aparecesse aqui agora, o que vocês pediriam pra Jesus? Saúde. Saúde. Na farmácia, o pessoal quer saúde, né? Uma obra na minha vida. Uma obra? Uma obra na minha vida. Tá precisando de obra? Estamos precisando. Se aparecesse na frente de vocês uma pessoa que pode fazer tudo, o que vocês queriam que ele fizesse? Só saúde, só. O resto a gente já tem. Dinheiro já tem? A gente não precisa de muito, senão a gente se afasta dele. Eu lembro aquela época que você ganhou muito dinheiro, você se afastou de mim mesmo. Vocês dois, vocês ganharam sim. Nem foi tanto, mas foi um pouquinho e vocês ficaram... A gente tem, a gente já corre. Já corre, né? Por isso vocês estão lascados. Eu deixo vocês lascados pra ficar perto. Ah, saúde. Saúde. Pra mim, pra família, pra todos nós. Se Jesus viesse pra te buscar, pra ir pra outro lugar. E é contente. Ia mesmo? Ia. Ó, esse tá salvo. Esse não tá medo de morrer, não. Dinheiro, não. Porque ele criei ou Deus ou dinheiro. E o dinheiro faz a gente... Se afastar, às vezes, né? Interter muito com dinheiro. E aí, como... Por que você tá rindo? Por que eu te acompanho no Instagram? Você acompanha Jesus no Instagram? Não, Jesus não tem Instagram. É, não tem mesmo. Mas a gente olha o que vocês postam, viu? Hã? Eu olho o que vocês postam. É, Jesus não. A gente não tem Instagram, mas eu vejo tudinho que você posta lá. É? É. Os nudes que já mandou. Não, não mando. Quer tirar uma foto com quem? Vamos ver se você já sabe quem sou eu. Jonathan. Não, errou. Jesus. Acertou. Oh, obrigado. Oi, tudo bem? Jesus aqui, tá gravando um áudio pra você. Eu tô vendo o que você faz no Tinder, viu? Jesus, me ajuda! Se Jesus aparecesse em carne e osso na tua frente, o que você faria? Morreria de emoção. O que você pediria? Entrar no céu. Entrar no céu? E essas músicas aqui de Satanás? Amigo, aí não faz parada. É assim, ó. Você quer entrar no céu, mas tá vendo esse esforrozão gostoso pra dançar colada arrochando coxa? Opa! Quer beijar de Jesus na boca? Faz de conta que Jesus aparece aqui em carne e osso na tua frente. O que você falaria? Eu te amo. Oh, e você? Eu também. Me ama? Oh, suas lindas. Obrigado, viu? Vou acompanhando vocês até a casa de vocês e fico lá depois. Se Jesus aparecesse na frente de vocês, o que vocês fariam? Nada. Nada? Você falaria o quê? Eu amo a ele. Ela não faria nada, você viu, né? Tá meio desviada. Tá, tá. Tá mesmo. Eu senti frieza comigo, gente. Oba. Oba, bom. Quem que eu sou? Johnny. Johnny? É. Jesus, mano. Jesus. Pediria mais saúde, né? Tá ruim, tá bravo a coisa? Ah, tá bravo. O que você tem? É, diabetes. É, pedra no rim, né? Pedra no rim. Pedra no rim. Mas você não tá tomando água? Eu vejo que você não toma, só toma coca. Ah, de vez em quando, né? Uma coquinha é boa. Gira uma mina. Uma mina? É. Rapaz, tanta coisa pra você pedir pra Jesus, vai pedir uma mina. Tá tão brava a situação assim. Tá osso, mano. Tá feio o negócio. É sinistro. É surdo, gente. É surdo. Vou perguntar em Libras, então. Pera aí. O que ele faria se encontrar Jesus? Ele falou que ia falar que ama ele. E eu falei, mas eu, faz de conta que eu sou Jesus. Tô fingindo que sou Jesus. Aí ele me deu um abraço. Legal, né, mano? Até com surdo, nós entrevistas. Ah, moleque. Jesus fala todas as línguas, fala com todos. Você tá na porta dos fundos? Porta dos fundos é de Satanás. Eu sou da porta dos fundos não, minha querida. Se Jesus aparecesse na tua frente agora, o que você pediria? Ah, eu pediria que me levava junto. Quais anos você tem? Eu tô com 62. E já quer ir embora? Não, com ele sim, né? Jesus. Acertou, eu mesmo. É o Jesus. Jesus. Ia ser muito emocionante. Eu ia fazer assim, se eu visse o Jesus. Eu ia abraçar, apertar. Ai, meu Deus! Queria gritar? Gritava. Ai, Jesus me leva. Pera aí. Eu não pediria nada, eu só agradeceria. Porque ele já deu o seu sangue por nós. Caraca, velho. Forte o bagulho. Pois Jesus demorou tanto pra voltar. Tem um tempo certo, né? Não é assim, volta rapidão. Tem as coisas pra fazer ainda. Disponha um negócio pra mim. Jesus é corintiano mesmo ou é? Sou corintiano, né? Sou corintiano. Malogueira, sofredor. O que você pediria? Eu sou morador de rua. Se fosse pra mim pedir alguma coisa pra Jesus, eu ia pedir um emprego e uma casa pra poder levar minha família. Você mora com sua família ali? Moro com a minha família. Onde está sua família? Está ali no farol. Está ali? Vamos lá ver, vamos dar uma olhada lá. Você é de onde? Eu sou daqui de Marília mesmo. Estou em 34. Casado, com filho? Eu não posso ter filho. Só eu, minha esposa e meu cachorrinho. Qual o seu nome? Ulisses. Mas já teve casa já? Já, já tive casa. Por que você perdeu? A vida errada. Agora que eu aprendi a vida certa. Mas você se arrepende? De verdade. Se não fosse Jesus pra me mostrar o caminho certo, eu não estava aqui hoje ainda. Você não usa mais nada? De boa. Nem álcool? Não. Às vezes um pouquinho, né? Não. Eu vi você esse dia tomando uma. Mas não era eu. Não, era alguém parecido. Então eu me confundi. Aí, ó. Eu sou Jesus pra conhecer você. Tudo bem? Tudo bom. Um abraço aí. Quem sou eu? Jesus. Qual o seu nome? Meu nome é Nadir. Nadir. Quantos anos você tem? Eu, 40 anos. 40 anos. Moro na rua? Moro na rua. Se fosse pra pedir alguma coisa pra Jesus agora, qualquer coisa, o que você pediria? Um teto, uma casa. Tá sem casa? Tô sem casa. Vocês tão dormindo aonde? Nós tão dormindo aqui na Santo Antônio. Na rua mesmo? Na rua. Passa frio, passa fome? Passa frio, passa fome. O que é que diz que aqui Marília é a capital do alimento, né? Mas mentira, né? Todo mundo que dá, não. Ah, eu preciso... Eu, como Jesus, eu não posso ouvir isso e ficar quieto, né? Tem que fazer alguma coisa. Você tá pedindo pra Jesus, né? Com certeza. Me lasquei. Quis fazer vídeo de Jesus, gente. Agora tem que mostrar o poder de Jesus, velho. E como cristão que sou, eu tenho que levar adiante isso. Vocês tão fazendo uso de droga? Às vezes a gente faz sim. E bebida também? Também. Mas, ó, então se Jesus conseguisse pra vocês uma clínica de reabilitação, vocês iriam? Ah, com certeza. Sabe por quê? Porque não adianta nada também conseguir uma casa pra vocês, mano, emprego. E daqui a pouco vocês tão usando de novo e vai sair de novo. Eu queria arrumar uma clínica de reabilitação pra vocês. Vocês vão sair de lá engatilhado pra conseguir emprego, ter seu teto e Deus vai abençoar. A transformação que Jesus faz, cara, é de dentro pra fora. E eu creio que Deus pode transformar vocês. Em nome de Jesus, vocês vão estar em breve curado, com o teto. E chega desse vício maldito de droga, né? Ó, quiser sair e dar um rolê, vai. Mas à tarde eu queria encontrar vocês aqui. Pode ser? Pode ser. Já era, mano. Deus abençoe, viu, mano? Deus abençoe, minha linda. É, mano, agora eu vou ter que ir atrás de uma clínica. Gostoso ver a pessoa que quer uma mudança. Ver Jesus e pedir isso, cara. Tá no meio de tantas pessoas que pedem futilidades. O cara ali, você viu? Ô, Jesus, por que demorou pra voltar? Chega a ser engraçado o que ele falou, mas pode ser um desespero, pode ser um anseio da vida do cara, né? Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Isso mesmo. Se você encontrasse Jesus agora aqui, filho de Deus. Eu dou um abraço nele. Falou. Eu queria que ele me ajudasse, né? E eu melhorar da vista. Eu tô com a vista operada, não enxergo nada e não posso trabalhar, eu precisava trabalhar. Catarata? É, catarata. Não tem quem opere? Eu já fui no São Francisco, ontem, minha chã disse que vão operar, mas não sei como, né? Qual o nome do senhor? Onísio Moreira. Vamos tentar conseguir essa cirurgia do senhor, viu? Eu moro em Veracruz. Vamos tentar conseguir, o que você pediria? Leva com você. Você queria ir embora? Eu quero. Não aguento ficar mais na terra. Com ele? Sim, sim, não comigo. E tá no céu seria maravilhoso, né? Ô, Senhor da glória, quem sabe um dia, né? Deus abençoe você, viu? Você também, minha linda. Em breve você vai estar com o pai, viu? Em breve vai estar com o pai pra todos já na morte dela, não? Já Jesus vai voltar. É, galera, fizemos um corre aqui, conseguimos uma clínica, mas a gente voltou aqui, ó. Se eles já não estão aqui, uma pena. Gostaria de vê-los sendo tratados, né? Sendo restaurados, tendo sua saúde restabelecida. A gente não sabe o que aconteceu também, né? Não sei. Quem sou eu, né, pra usar a figura de Jesus? Mas ao mesmo tempo é muito bonito ouvir as pessoas agradecendo, pedindo coisas essenciais. Uma ou outra pede algumas coisas fúteis, mas eu até encaro como brincadeira, né? Mas é gostoso ver as pessoas falando, eu abraçaria, eu agradeceria, umas pedindo cura. Mas é isso. Só tem que agradecer. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Deixa no comentário também o que você achou, sugestões de outras situações como essa. Quem sabe Jesus não aparece em outros lugares aqui nos dias, né? Mas Jesus também tá em todo lugar, viu? Você tá assistindo esses vídeos aí? Você tá na internet? Você tá no celular? Ele tá aí do seu lado também. Haja e viva como se Jesus estivesse aí juntinho com você, porque Ele tá. Às vezes a gente não vê e esquece, né? Mas a presença dEle é real, gente. Ele é um Deus que morreu em nosso lugar, ressuscitou, tá vivo e vai voltar em breve pra nos buscar. Ô glória! Deus abençoe e um beijo pra todos vocês. Valeu! Deus abençoe e um beijo pra todos vocês.